Fala meu povo, a gente apareceu antes de falar, não foi? Ou não? Eu não sei, eu tava olhando pra câmera Tudo bom? Eita, velho! Eu sou a Cris, eu sou o Panda E nesse canal, como a gente sempre fala e vocês já sabem Nós não somos críticos buscando a verdade absoluta sobre todas as coisas Nós somos fãs que nem vocês, consumimos conteúdo assim como vocês E não temos a menor obrigação ou comprometimento com regras, livros, enciclopédias Ou qualquer coisa que o fã mais crítico idealize que seja a versão verdadeira de tudo, absolutamente A gente tá aqui pra se divertir e bater papo com vocês, beleza? Caramba, eu tô apaixonado por essa introdução sua É boa, né? Ficou linda Nunca mais eu vou conseguir repetir Vai sim, porque tá gravado, aí a gente repete esse treino Ou então só o áudio, você fica se quiser Pode ser, é isso Hoje a gente vai comentar o quarto episódio de Fundação A série da Apple TV Plus Que adapta o livro de mesmo nome de Menino Isaac Asimov Lá das 1940 e poucos E se você perdeu os primeiros vídeos dos nossos reviews dessa primeira temporada Os links estarão todos aqui na descrição Temos uma playlist Temos uma playlist Lembrando, Pandamendo, uma parada muito importante Eu já pedi pra você não me chamar de Pandamendo nos vídeos Vai pegar, eu tenho fé Aqui, uma parada muito importante Semana passada Menina Apple TV virou e falou Ah, sabe de uma coisa? Vou investir na segunda temporada E renovou Eita Veio aí Tchaki, tchaki Lembrando que o showrunner O showrunner de fundação Falou que o plano original dele são oito temporadas A Apple que lute Dinheiro tem, né? Tá tendo O iPhone tá 13 mil reais Tem dinheiro Tá investindo na série Vai cobrar esse valor, tem dinheiro Você reparou que os iPhones começaram a ficar mais caros Quando a Apple TV Plus aconteceu E aí veio 13 mil reais um iPhone novo É verdade É o que? Pra pagar a série Então vocês comprem um iPhone aí Que a gente quer ver oito temporadas de fundação Eu acho que o valor da Apple TV Plus Vem dos iPhones E de outras séries que os heróis usam iPhone Olha sim Tem isso também E aí eles Pega essa grana Rola essa parada Tipo, é a Netflix Tipo, os heróis da Netflix usam iPhone Todo mundo usa iPhone A Netflix tem que pagar Isso E aí a Netflix tá bancando fundação É isso Na verdade é o contrário, né? Pandamente se confundiu aqui Porque a Apple que paga pra estar presente Ah não Mas assim O iPhone tá pagando fundação Então continuem comprando iPhone Poderia ter um link afiliado Com um percentual de 1% do iPhone Já seria incrível Vender um iPhone por mês Já estaria maravilhoso É verdade Mas enfim Continuem comprando iPhone Pra gente continuar vendo aí fundação Pelo menos por oito temporadas A gente tá fazendo a nossa parte A gente tem o iPhone dela É isso A gente tá bancando fundação Então assim Se eu tô pagando fundação Pague você do outro lado aí também Agora Eu queria falar algumas coisas É piada, tá gente? É piada, gente Eu não ganho nada vendendo iPhone não Poderia Poderia Mas não tô ganhando Enfim Quero falar antes de mais nada O Império Romano O Império Romano O Império Romano Marco na humanidade E aí todo mundo falou disso É isso E aí o nome desse episódio É Bárbaros no Portão Fun fact Anotadíssimo aqui Pra eu não errar nos nomes É uma referência Às invasões bárbaras Do colapso de Roma No século V Esse episódio Que foi um dos argumentos Defendidos por um acadêmico inglês Chamado Edward Gibbon Em 1737 Na verdade ele viveu de 1737 Até 1794 E aí Nesse meio tempo Em algum momento da vida dele Ele falou Eu vou falar de Império Romano Ele falou sobre o declínio E a queda do Império Romano Que não existem registros históricos da queda De como caiu e o que levou a Só caiu mesmo Exato E aí ele fez essa obra Menino Edward Gibbon Ele fez uma obra de seis volumes Que foi publicada ali Entre 1776 e 1789 Ou seja Asimov pode ter bebido dessa fonte aí Bebeu Não, bebeu Não pode não Bebeu Aí Menino Gibbons escreveu essa obra E ela se tornou um clássico Que foi a inspiração principal Pro Asimov Criar a narrativa de fundação Mas temos que lembrar que Menino Gibbons É um teórico Isso Foi história Não existem Não existem fatos históricos Mas existem pontos Que fazem você ligar um negócio no outro Faz um sentido Pra montar o Todo o desenho Exato E aí Quando ele fez essa narrativa Sobre os bárbaros E a invasão bárbara Que deu o start Para a queda do Império Romano O Asimov O Asimov olhou isso E falou Vou dar uma floreada aqui E criar minha própria história Então nesse episódio Os anacrianianos Anacrianianos Olha que legal Anacrianianos Eles são a referência dos bárbaros E aí Quando fala no final do episódio Que ali Marcava o início da queda Prevista por Harry Seldon Teoricamente É a representação De Asimov Do que Menino Gibbons Escreveu sobre o Império Romano Exato Eles são os bárbaros Vindo ali E falando Not today Império Not today E derrubando Pelas mãos de Salvor Que é a Grande salvadora Ali A guia Turística De Trenton Trenton não Terminus Trenton é o outro rolê Mas enfim Achei muito legal Essa referência É É muito legal mesmo Você roubou Toda a minha fala Desse episódio Muito legal A gente não conversa Sobre o que a gente vai falar Mas achei legal Você trazer tudo isso É realmente É levar Para essa Comparação Ao Império Romano Sim Que foi um dos Mais Agraciados Impérios Dizem que o Império Romano Nessa época Lá Nos anos de 700 Por aí né Por muito tempo Não 700 Não Muito antes Sim Da época de Cristo Sim Antes de Cristo Antes de Cristo E aí Já estavam Tocando terror aqui Antes de Cristo Decidi vir aqui Dizem As más línguas Que Era como você visitar Hoje em dia Nova York Que é tipo Coração da humanidade Na época E A gente vê que assim O Império É isso É o coração Da galáxia Sim Eles se acham Isso Trentor é muito isso É o planeta ali Mais evoluído Tecnologicamente Mais avançado O Imperador Tá ali Então É meio que o centro É como se fosse O sol Da galáxia Mas o que eu gostaria De levantar É sobre Essas nuances Das personalidades Do Imperador Porque eles colocam Um check Uma discussão Agora sobre religião E sobre alma Sim Né Porque a partir do momento Que a religião É gigantesca Tem trilhões De seguidores Na galáxia Ela começa A questionar A existência Do Imperador Sim Só que Eles não se deixam Ser conhecidos Sim Eles não deixam A população ver As diferenças Entre eles Então assim É porque pra eles Né Todo o sistema político Do Império Se baseia Na Na personificação De um Isso Né Na constância De uma ação Que foi iniciada Com Cleon 1 E que segue até hoje Porque são clones Então Mas é interessante Né Já que A alma Não pode ser Dividida Sim A alma só pertence A um único corpo Eles não poderiam Compartilhar A mesma alma Sim E aí a existência Deles é questionada Então como é que Eu vou seguir alguém A existência religiosa Deles Né Que é É muito essa parada Mesmo de você ter ali Um grande império E aí voltamos Ao Império Romano Um grande império Sendo ameaçado Por um salvador E a gente tem De um lado Uma cadeia De imperadores Sem almas Que estão ali Liderando Simplesmente Por poder Porque eles Massacram os outros Através do poder E do outro lado Lá em términos A gente tem Salvor Né Que é aí uma referência De salvadora mesmo Que ela tá ali Contrariando Tudo que foi previsto Por Harry Seldon Para os seus próprios Seguidores E trazendo um conceito De eu sou diferente Mas eu não sou inferior Porque eu sou diferente Eu sou um ponto Fora da curva Que pode Fazer a diferença Mas olha que interessante É A gente sabe Que a Roma Seguia lá O panteão De deuses dele E toda a sua mitologia Grego romana E tal Chegou um momento Que O cristianismo Estava crescendo Tanto Que eles começaram A imaginar Tipo Peraí Calma Existe uma religião Que é maior Que a minha Então Os romanos Eles meio que Se apossaram Dessa cultura religiosa E criaram A bíblia Romana Eu não sei o nome Corretinho Mas eles Meio que Escreveram O que eles achavam Que devia ser Para seguir Aqueles preceitos E adotar Aquela política religiosa Para eles Porque eles estavam Perdendo espaço Entre a população A população Já não estava Respeitando mais Então era preciso Que os imperadores Os senadores E as pessoas Que tomavam conta Da sociedade Mudasse de religião E aí Eles reescreveram As paradas E cara É isso que a gente Está vendo acontecer Eles estão Perdendo espaço Eles estão sendo Pressionados E não tem o que fazer E vai chegar o ponto Que eles vão ter que Se dobrar aquilo Sim Na verdade Eles vão ter que Dizer que foi A ideia deles No fim das contas Assim Para justificar Que sempre existiu Tipo Não é uma ameaça Gente Isso aqui é um plano Meu Vocês estão doidos E aí as pessoas Vão ficar Tipo Ah entendi E aí é muito fácil Líderes religiosos Entrarem em acordos E falar É realmente O império Ele sempre pensou Ele sempre pensou Dessa forma Vamos respeitar Todos o império Por que? Porque existe corrupção Em tudo Sim Mas é o que a gente Vê desde o primeiro episódio Todos os líderes De todos os outros planetas Que de alguma forma Pensam diferente Do império E tudo mais Eles acabam Se dobrando No fim das contas Quando estão A beira da morte Por medo Exato É A essência do ser humano Você se dobra Você se entrega Entendeu? E aí quando a gente Pega por exemplo A própria história De Jesus Cristo E a história Do império romano Jesus Cristo Não se dobrou É Na hora de morrer De acordo com a história E de acordo com a religião Cristã Católica Ele falou Do tipo Que eles sejam perdoados Porque eles não sabem O que eles estão fazendo Mas eu não vou me dobrar Sabe? Eu não vou ficar apontando O dedo um pro outro Tanto que tem muitas referências Religiosas Que apontam Pras pessoas crucificadas Indicando Pessoas que eram Os responsáveis Acusando um ao outro Apontando o dedo Jesus não fez isso Então Jesus é aquele Que levou até o último limite A fé nele mesmo A fé do que ele representava Salvo Ela é mais ou menos isso É Ela é lá em términos O tempo inteiro nesse episódio Questionada Ela tem características pessoais Que ninguém entende Ela é a única Que ultrapassa a barreira É a única Que chega perto do cofre É a guardiã É a que foi escolhida Ele é a líder E aí quando vem O tal líder político Lá da galera Da nave Do Harry Seldon Ele fala Você não é A nossa representante Você é o ponto Fora da curva Que ninguém te entende O Harry Seldon Ele previu Esses acontecimentos Você É uma parada isolada Você tanto faz Mas será Que ela é a parada isolada? Porque teoricamente Tanto em términos Quanto em Trentor A gente tem dois exemplos De atitudes Escolhidos Atitudes e escolhas Atitudes e escolhas Pessoais Que podem guiar O rumo da história Para o que Harry Seldon Realmente previu E o que importa Na previsão Do Harry Seldon É Não é o indivíduo O indivíduo Para a sociedade Para o bem Ele faz escolhas Então assim Não é o escolhido Um ser mágico E poderoso Que tem superpoderes É Não Mas A forma com que Ele olha a sociedade A forma que A sociedade olha ele E como as suas escolhas Podem influenciar Todos ao seu redor Esse é o escolhido Esse é a pessoa Que é importante Socialmente Que as vezes É deixado de lado Que as vezes É ignorado Que tipo Que é considerado Um marginal Até né Assim Dentro daquela sociedade Jesus passou por isso Na história da humanidade Salvor está passando Por isso em términos E o atual imperador O atual império Que está lá em Trentor E o adolescente Que é o que está Em conflito nesse momento Os dois estão vivendo Exatamente a mesma coisa Exato Eles estão ali Fazendo escolhas Que os seus antecessores Não fizeram E podem guiar Uma mudança drástica Na história deles Exatamente E é interessante Porque assim A gente não está fazendo Uma crítica religiosa Que é questionando A sua fé A gente não está fazendo isso Mas é interessante Porque essa série Como ela utiliza Os mesmos signos Da nossa história Da humanidade A gente pode fazer Algumas comparações Porque o mais importante De tudo É a gente poder discutir A nossa filosofia E a nossa perspectiva De como funciona A sociedade Sabe? E aí a série Entra nesse ponto Porque você termina Aquele episódio E fala assim Cara, espera aí Isso parece com isso Que eu já ouvi Deixa eu ler alguma coisa Deixa eu pesquisar alguma coisa Deixa eu conversar Com meus amigos Sabe? E aí você começa A iniciar Uma discussão Que a sociedade Bloqueia Sim Né? A gente tem o direito De questionar A nossa história E a gente tem o direito De fazer escolhas Que talvez Sejam questionadas Por todo mundo É Mas a gente tem Se a gente tem Determinado Tipo de visão De mundo De que a nossa Pequena escolha Pode fazer o efeito Borboleta A longo prazo Exato Tá tudo bem Sabe? Segue o baile Faz o teu E a longo prazo A gente vê se foi Isso aí mesmo Que você queria E olha que beleza A série inspira As pessoas que assistem E os livros Também fazem a mesma coisa Sim Inspiram você A fazer isso A ser a diferença Exato Porque você não sabe Se você é a gota Que faltava Pra fazer o maremoto É Você não sabe Entendeu? Então é muito legal Você pegar a psico-história Toda essa questão O conceito O conceito Que o Harry Seldon desenvolveu E ele bate muito Nessa tecla De que as escolhas De um indivíduo Não podem ser previstas E é exatamente Por isso Que a gente consegue Prever As grandes catástrofes É por conta Das pequenas escolhas Que são bloqueadas Pra nossa visão Porque não teria graça Se a nossa previsão Começasse do indivíduo E a gente entendesse Que ah Fulano de tal Vai fazer isso aqui E vai desencadear Tudo isso aqui Que a humanidade precisa Perderia graça Exatamente A gente não teria Nenhum tipo de ação Ao longo da história Ó A Salvor Ela Elas estão Estão cercados E é isso Dá pra ver Quando Com a escolha De um indivíduo Influenciando toda a sociedade Quando ela Quando ela sai Da sala Que eles estão Interrogando Ela sai E várias pessoas Param ela no caminho E aí Essas pessoas Elas saem Daquela conversa Elas são afastadas E aí elas vão Em conversa Com outras pessoas E tipo Isso vai se misturando E vai se Tipo A liderança da Salvo Está acontecendo Naquele momento Sim E ninguém Está influenciando Diretamente Tipo Vamos Apoiar a Salvo Não É natural Eles vão Até ela E aí perguntam Sobre alguma coisa Ela dá uma instrução E aí eles saem E vão espalhando Aquelas notícias Tipo É visual A parada É maravilhoso isso E é bonito Ver como ela De um lado Está guiando A resistência Eles continuam Seguindo os princípios Do império Eles continuam Acreditando Que servem ao império E que eles estão Sendo protegidos Pelo império De alguma forma Então eles têm Um guarda-chuva Maior de proteção Político Que eles realmente Têm fé E eles lutam Por isso Por essa fé E a própria Salvor No momento que ela Não entende Os conceitos Do Harry Seldon E não entende Por que ela é Escolhida no meio Daquele caos Ela continua sendo fé Tendo fé Nela mesma E nas visões Que ela tem E na intuição Que é muito natural Para ela ali Ela com essa questão Eu acho que ela é Filha de Da Gale De Gale Com o rapazote Lá Enfim Eu acho que o rapazote É quem ela está vendo Com a faca Ele pequenininho Talvez ali na biblioteca Ela meio que Adquiriu Algumas Algumas memórias Genéticas Porque ela tem Ela tem uma mente Muito evoluída De Gale É como se fosse Uma versão Mais aprimorada De Gale Assim Com aquela Agilidade matemática Que ela tinha E olha como A gente consegue ver A teia Des acontecimentos Eu só queria fazer Um parênteses Agora Lembrando que Todo o nosso conteúdo É baseado na série Não é baseado no livro Então a gente pede Com muito carinho Que vocês aí do outro lado Não façam comentários Sobre os livros Por favor São cinco livros ao todo Tem todos os links Aqui na descrição Também Para quem quiser ler E se interessar Pela história Mas a gente não quer Estragar a experiência De quem não vai ler o livro E quiser ler Quiser ver só a série Então todo o nosso conteúdo É baseado nas informações Da própria série Que o seu próprio showrunner Já disse que terão Algumas modificações Para atualizar a história Aos tempos atuais Então Mesmo que você Do outro lado Tenha lido o livro Sua experiência Vai ser diferente Com a série também Então Eles estão sendo atacados Eles estão cercados E aí Essa galera Os anacrionianos Eles bloquearam O sinal Para termos De não se comunicar Com o império Até aí ok Só que pensa O seguinte Lá Em Trento Trento Os Cleons Eles estão Com problemas Políticos Acontecendo Por causa Dessa Esse ataque Que está tendo O religioso E aí teve A mudança Do Alvorada Que ele ia Até o lugar religioso Lá para lidar O crepúsculo E aí o dia Resolveu ir no lugar dele Se isso Não tivesse acontecido Essa troca O crepúsculo Não teria mandado Alguém Para términos Sim Então tipo Está tudo Conectado Assim nos mínimos Detalhes Porque é aquela parada Tipo Você prevê a guerra Você não prevê Quem vai estartar a guerra É O motivo O estopim da guerra Ele pode ser ridículo Não tem nada a ver Com a história Maior Assim Você não olha Para isso Para o que aconteceu Por isso que esse livro Que esse episódio E esse contexto Do Asimov Que foi baseado É tão relevante É uma ação É um ataque É uma investida Que você pode Ter uma visão política Completamente diferente Do que você está vivendo E assim O Seldon O Harry Seldon Ele já tinha previsto Que teria um grande problema Em términos E eles sobreviveriam Sim Então muito provavelmente O império vai para lá E vai conter o problema Dos jovens Mas muito sem querer Sim Porque o Cléon Crepúsculo Ele mandou Para mandar um aviso De que eles ainda Estão tomando conta É Mas aí as coisas Podem acontecer De uma forma Completamente diferente Mas eu acho muito legal A atitude do dia Do imperador Que também demonstra Essa questão da escolha Por mais que os Cléons Não tenham almas Religiosamente falando Eles sejam ali Pessoas vazias Que estão repetindo Padrões políticos E sociais E tudo mais Ainda assim Os três Cléons Que estão atualmente No poder ali em Trenthor Eles provam que sim Eles pensam De forma individual É Isso é bem diferente O mais jovem Ele está aficionado Pela menina lá do jardim Ele tentou se matar Ele tentou se matar Ele está desafiando A existência dele E ele está questionando Esse padrão repetitivo Ele sente dor Ele quer Enfim amenizar Essa dor E ele está ali Focado nisso Lembra que o Crepúsculo anterior Viu esse Bebezinho Dentro da coisa Ele falou Parece que tem alguma Coisa errada Nesse aí Enquanto o dia No poder Ele está questionando Também as escolhas Que o anterior fez E a gente viu No primeiro episódio Quando ele faz isso Fisicamente Do lado da Demerzel Quando ele está ali Vendo a execução Rolando lá No primeiro episódio Ele fala Tipo Eu sempre tomo Essas escolhas Eu sempre faço Essa escolha aqui Aí ela falou Sempre Mas não tem problema Eu estarei aqui Do seu lado De qualquer jeito Ela calma ele Pelas decisões erradas Que Cleons Vem tomando Ao longo da vida E é uma parada Que marcou ele Para o resto da vida E isso se repete Nesse episódio Porque quando ele Entra na nave E fala Você não vai Quem vai sou eu Porque você fez Todas as escolhas erradas E eu estou aqui Para fazer a diferença Ela apoia Ela fala Eu estou com você Independente De qualquer coisa Ela é fiel Ao papel dela De estar do lado Dos Cleons Entendeu Quando eles fazem Essas escolhas E é muito legal O papel da Demerzel Porque ela quase Não fala Mas todas as atitudes Delas Tipo São de um impacto Tão gigantesco Para a galáxia Sim É muito precioso Gente 22 minutos de vídeo É sobre isso Daqui a pouco Está do tamanho Do episódio O nosso vídeo Mas cara Assim É uma série Que claramente Não é para todo mundo Eu entendo A galera que vem aqui E fala Cara Não estou entendendo Não gosto E é isso Porque é uma série Muito política Sabe Não é uma série De ficção científica Vamos ver o espaço Vai ter a sua ação Sim Sempre tem Vai ter uma guerra E tudo mais Mas quem é O público-alvo Desse tipo de série Gosta Inclusive Desses detalhezinhos É história É filosofia É psicologia humana Ao longo dos tempos A gente está falando De guerras baseadas Em decisões individuais Sabe Se você olhar Para a história Da humanidade Todos os imperadores Que já aconteceram E que dizimaram Povos Todos os ditadores Que já aconteceram E que dizimaram Também povos Foi parte Decisões políticas Deles Divisão de mundo E parte Egoísmo De existência Eram eles Querendo ser Protagonistas Das suas próprias eras Cleon é isso Eles querem Que a era deles Dure para sempre Harry Seldon falou Anjo Não vai acontecer A queda vem aí E eles não acreditam nisso E eles estão lutando Contra isso Eles estão lutando Contra o inevitável Enfim Semana que vem Agora sexta-feira Quinto episódio E como vocês escolheram Os vídeos sairão Sobre fundação Sempre às segundas-feiras Porque dá tempo De ver com calma No fim de semana Para ver mais de uma vez Enfim Obrigada a você Que está acompanhando Nossa cobertura de fundação Sériezinha preciosa Dos infernos E Gui e Domi Que vem aí É isso Beijo Semana que vem tem mais Tchau 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 Tchau